Cementeira Akirobita Orione Mensagem de Fé e Esperança 3 de janeiro Saudação Trinitária Eis a nossa sementeira Eis a nossa sementeira Akirobita Orione Maria e os santos O teu santo também A tua comunidade também A nossa mesma fé Eis a nossa sementeira Que nós queremos contemplar E hoje nós queremos contemplar O olhar de João Batista Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Como a gente reza Antes da comunhão na missa Vamos entender É maravilhoso entender Esse símbolo do Cordeiro Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça Que a graça de Deus Do Cordeiro de Deus Imolado Que deu a vida por nós Para nos livrar do pecado Esteja com você Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco E está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São João Glória a Vosso Senhor Naquele dia João viu Jesus Aproximar-se dele E disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Siga, ouça O que é o Cordeiro? Por que o Cordeiro? Como assim o Cordeiro? Ora As religiões antigas Tinham animais de oferenda a Deus Chamados animais sagrados Animais dedicados O Quetzal, por exemplo Na América Central A águia entre alguns povos A vaca entre os indianos A cobra em alguns lugares A serpente Depende da história Depende da realidade Depende da vida do povo Ora No judaísmo No mundo semita O animal de oferenda Era o Cordeiro Podia ser também As torturinas Mas basicamente O Cordeiro O Cordeiro de Deus Ora Ele era o animal Que se fazia Entre aspas A Eucaristia deles A ação de graça deles Que fazia a Páscoa Que eles comiam Da carne Que eles aspergiam O sangue A carne Para unir com Deus O sangue Para purificar os pecados Simbologia maravilhosa Observe algumas igrejas Se não tem o Cordeiro Representado Perto da hóstia Da cruz Tenta observar É muito bonito Ora Jesus é esse Cordeiro Esse Cordeiro Que vem ao mundo Para nos salvar Para nos dar O seu corpo A Eucaristia E você não vai Na Eucaristia Não, não é verdade Eu sei que você vai Porque lá Você partilha E comunga O Cordeiro de Deus Que dá vida E tira o pecado Do mundo E que Deus Cuide de nós E nós cuidemos Nosso dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebera Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A célula do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Diga das promessas De Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Perdoai nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Defendido E não nos deixeis Cair de tentação Mas liberai-nos De bom Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione Só a caridade Salvará o mundo Dos riscos Dos medos De todo mal Só o amor É capaz De transformar Só o amor Dá sentido A todas as coisas Dá sentido A nossa vida Sejamos pois Promotores E praticantes Do amor Da caridade Peçamos A benção De Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém